Voltamos conversando com Aristides Girardi sobre o mundo corporativo e eu volto com as perguntas aqui que interessam aos trabalhadores. Como conviver com o chefe difícil? O senhor já escreveu sobre isso? Já, já escrevi. Aliás, tem um artigo como conviver com o chefe xarope, né? É, eu não quis usar a palavra para ser mais amena, mas enfim. Não, mas é uma forma carinhosa, né? Por que as pessoas reclamam tanto de chefe? Eu também queria entender isso. Ser chefe é difícil? É, todos nós somos um pouco xarope, na verdade. Todo mundo é. Ser chefe é difícil, você conviver com o chefe também é difícil. A relação entre chefe e subordinado é uma relação... Conflituosa? Já é por natureza? É sempre, por natureza. Porque a nossa natureza é de independência, é de não cumprir ordens, de não obedecer, de não cumprir regras. É da nossa natureza. E eu até tenho uma visão um pouquinho mais alargada disso. Quando nós estávamos, a nossa geração de 50, 60, até de 40 anos, estávamos na nossa casa e na sala da casa. O pai e a mãe conversando com os vizinhos, com o compadre, com a comadre. E nós entrávamos na sala para contar uma novidade, que era importante, nós éramos imediatamente cortados e naquele tempo existia tamanco, né? Então vinha um tamanco, um chinelo, vinha o que tinha na mão, para você sair da sala, porque era conversa de adulto. Você não tinha que interromper. Passada essa fase, nós fomos para a escola, nós não podíamos conversar. Porque para conversar, você começava a conversar, a contar uma novidade, você era convidado a sair da sala. Fomos para a universidade, inclusive na época da ditadura, por uma série de razões, tanto culturais quanto políticas, éramos proibidos também de conversar na sala. E aí nós chegamos na empresa, tem gente que... Tem que obedecer do que é isso. Tem gente que quer que seja um exímio líder, um exímio desenvolvedor de equipes. Então não é bem assim. Então a nossa geração sofreu bastante. Mas as gerações seguintes já são privilegiadas, já encontram o mundo corporativo, o ambiente corporativo mais receptivo, mais aberto. Na própria casa, existe com o advento da internet, com o advento da modernidade da tecnologia, as relações são mais abertas, elas fluem melhor. Então é muito mais tranquilo essa relação entre chefe e subordinado e entre os jovens. Então vamos correr, porque tem várias coisas importantes aqui. Idade ainda atrapalha na hora de conseguir o emprego? Sim e não. Porque quanto mais idade você tem, mais experiência tem. Então isso aí foi um debate bastante grande. Mas em alguns setores parece que a experiência não conta. É, é. Veja bem, nas redes sociais, onde eu milito aí, praticamente sou um militante há quase oito anos, existem vários debates. O profissional de mais idade acha que é prejudicado. O jovem também acha que é prejudicado. Também acha, também acha. É verdade. Então quando sai um anúncio, por exemplo, é comum. Nós anunciamos, por exemplo, uma vaga de trainee, num programa de trainee para desenvolver líderes numa grande multinacional. Eu recebo e-mail de pessoas de 50, 60, reclamando que não poderia publicar idade num anúncio porque isso aí é discriminação. Mas, gente, é uma vaga de trainee. Uma pessoa de 60 não vai disputar uma vaga de trainee. Assim como uma vaga de um gestor sênior não vai ter a participação de jovens trainees. Então há lugar para todo mundo. A discriminação, ela existe pontualmente em alguns casos, mas mais na cabeça das pessoas. Como a fé pode auxiliar na carreira? Ah, de várias formas. Agora se tocou num ponto bastante importante. Nós vivemos um momento no Brasil, agora em 2014, muito pontual, onde eu tenho um convívio com milhares de executivos que estão desempregados, milhares de pessoas, a base da pirâmide, estamos com quase pleno emprego, mas do meio da pirâmide para cima esse pleno emprego não existe, é uma ficção. Então é muito importante, não só nessa questão do momento do desemprego, mas no próprio dia a dia, no desenvolvimento do seu trabalho, naquele momento em que a sua ideia, a sua expectativa não é confirmada, e você sofre frustração. E no trabalho nós sofremos frustrações a todo instante. Então a fé, ela ajuda no sentido de você entender que a vida não é só trabalhar, a vida não é só trabalho. Nós somos um ser integral, nós temos intelecto, nós temos emoções, nós temos corpo, nós temos saúde, nós temos a nossa vida espiritual. Então nós precisamos buscar esse equilíbrio. E através de reflexões, através da busca interior, dessa paz interior, dessa fé interior, desenvolvendo essa fé interior, realmente você consegue construir uma automotivação que brota de dentro para fora. É diferente de eu fazer um coaching, te estimular, você sai subindo pelas paredes. Que aliás é a sua grande experiência também. É, sem dúvida. Você chega na empresa empolgada, eu fiz coaching, eu li o livro tal, eu vi tal exemplo, você chega toda empolgada. Dali 30 minutos, você bate num paredão, leva uma bronca, você passa por uma situação de frustração, você já desaba. E a fé ajuda nisso. Ajuda, inclusive, eu imagino, no sentido, por exemplo, pessoas com depressão, hoje muito comum dentro dos ambientes de trabalho, não é verdade? Sim, nós tivemos recentemente, há uma semana, uma grande celebridade nos Estados Unidos que entrou em depressão e suicidou-se. Sim, o ator, podemos dizer que é um fato público. Exatamente. Então, veja que é muito comum, principalmente de um nível de responsabilidade para cima ou de um nível de pressão para cima, os profissionais sofrerem tanta pressão que caem numa situação de doenças, síndrome do pânico, depressão, hemorragia gástrica, dores de cabeça, desequilíbrio em vários setores da saúde. Então, a fé, ela pode influenciar na carreira em que sentido? Ela te proporciona um equilíbrio, ela te proporciona um bem-estar e a certeza de que a vida é muito além do que trabalhar. Opa, então acho que nós podemos fechar por aqui. Acho que essa mensagem já diz tudo. Muito obrigada pela participação, foi um prazer falar com você. Obrigado, o prazer foi meu. O gente.com está terminando, nós conversamos aqui com Aristides Girardi e a gente se vê no próximo programa. Até lá. Legenda Adriana Zanotto